No radar vascaína está de volta, eu sou o Edinho RJ, tudo bem com você pessoal? Tudo certinho? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco e caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no radar vascaíno arroba gmail.com no radar vascaíno arroba gmail.com e aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram arroba no radar vascaíno e Twitter arroba radar underline vascaíno. Bem pessoal, a semana começou já, né? Intensa. Primeiro dia do mês e já tem aí já um pequeno bafafá. O Souza deu uma entrevista ao canal do Tiago Asmar, o pilhado, e falou algumas coisas, né? Sobre uma possível volta ao Vasco da Gama, deu uma puxada aí nesse elenco. Ele disse o seguinte, em entrevista ao canal pilhado do jornalista Tiago Asmar, o jogador Souza reafirmou o seu amor pelo Vasco. Explicou o porquê preferiu acertar com o Besiktas da Turquia em vez de voltar para a colina em 2020 e pediu um pouquinho de paciência à torcida. Encerrando com a frase, eu não sou craque, mas eu vendo o Vasco jogar hoje, se eu voltar com 35, 36 e não for melhor dos que os que estão lá, eu mesmo vou pedir para sair. Bom, eu vou colocar agora para você o áudio dessa entrevista que ele concedeu lá no canal pilhado e presta muita atenção no que que o Souza declarou. Em relação àquilo que eu tinha falado do Vasco, cara, eu em 2019, se eu não me engano, tinha falado de 2021 voltaria para o Vasco, acabarei meu contrato com o Arlio e uma série de coisas, só que eu, quando acabou meu contrato, na verdade, não acabou, eu rescindi antes, em 2020, e vim aqui para o Besiktas. E aí, pô, foi massacrado na web e eu entendo pra caramba. Igual eu te falei, cara, se tem uma coisa que eu entendo, é paixão de torcedor. O que eu entendo é a opção de gente falando merda na televisão, que é em rede nacional e, pô, o cara diz que estudou, diz que sabe alguma coisa e fica falando besteira. Mas torcedor, eu entendo o momento. E aí, pô, me massacraram o Vasco, isso, aquilo outro não volta mais, você mentiu para não. Enfim, errei, porque eu falei uma coisa, dei uma palavra que eu não poderia cumprir, não cumpri. E aí, novamente, vascaíno, sou vascaíno de coração, amo o Vasco, só que, pô, eu rescindi meu contrato na Arábia, que era o meu maior contrato da minha vida, até hoje eu não recebi nada na FIFA. E eu tenho que continuar aqui fora por enquanto, irmão, não tem jeito. Eu queria muito poder estar no Vasco, ajudando o clube. Enfim, só que é complicado. Eu fui arrumar um problema de querer ser vizinho do Coutinho, lá no Del Lago. E aí, irmão, construindo uma casa. Fui construir, comprei dois terrenos, me empolguei. Agora, com essa pandemia, irmão, a casa ficou uma coisa absurda, de grande, de cara. Mas pensa em valores altos. Então, é o que eu falo, pessoal, não dá para pagar essas coisas com amor. Eu amo o Vasco, mas não dá para pagar com amor. Tem que pagar com dinheiro, irmão. Eu tenho que continuar aqui fora, recolher mais um pouco dos impostos aqui. Aí, depois, eu volto para o Brasil. Ah, Souza, você está velho. Aí, é legal eu falar isso. Souza, vai estar velho com 35, 36. O Nenê é o melhor jogador do Vasco com 40 anos. Aí, vocês vão reclamar que eu volto com 35, 36, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda. É o que eu falo. Eu não sou craque, mas eu vendo o Vasco jogar hoje, pô, se eu voltar com 35 ou 36 e não for melhor do que os que estão, eu mesmo vou pedir para sair, porque eu já vou estar com condições financeiras totalmente boa, não vou precisar do dinheiro do Vasco e eu mesmo falar, é, realmente, estou mal. Eu saio, peço para sair. Agora, tenha um pouquinho de paciência comigo. Sou vascaíno para caramba, mas deixam aqui fora ainda. Torçam por mim, não fica com raiva de mim, não. Então, diante dessa declaração dele, eu gostaria que você comentasse o que você acha aí de uma possível volta do Souza, né? Daqui a algum tempo, já que ele explicou aí que ainda está com algumas coisas pendentes financeiramente para serem resolvidas e que amor não paga a conta. Eu concordo com ele. Bom, continuando com o Souza, ele está pistola, viu? Ele deu uma pistolada aí no cano que falou, e ele falou o seguinte, Souza critica envio de camisa de cano a jogador que revelou ser gay. Aí você abre uma aspas aí para ele que ele falou o seguinte, para que colocar num pedestal? O menino falou que revelou ser gay e sai em tudo que é jornal? Beleza. É uma supervalorização de algo. Pra que colocar num pedestal? Nosso amigo, aí ele colocou o cano, vai mandar a camisa para o menino lá não sei de onde. As pessoas querem mídia, seguidores e que todo mundo bata palmas, disse Souza ao Fute Mais, que publicou isso em seu Twitter. E hoje é um dia de tristeza para nós vascaínos, pois está fazendo dez anos que nós perdemos o nosso querido pai Santana. Que onde quer que o senhor esteja, que o senhor esteja olhando por nós. Viva pai Santana, um homem que dedicou sua vida ao Vasco da Gama. E se alguma coisa serve de alento, com o Neném em campo, Vasco tem aproveitamento superior ao do Curitiba, líder da Série B. A ausência do Meia Neném na derrota do Vasco para o CSA na última sexta-feira em São Januário foi muito sentida. Não se pode dizer que o resultado do jogo seria diferente se o jogador estivesse em campo, mas os números mostram que o desempenho do time quando o veterano joga é bastante superior. Desde que chegou em setembro, Neném assumiu um papel de protagonismo técnico e moral da equipe. Ele disputou oito jogos na Série B e o aproveitamento foi de 62,5% de acordo com o levantamento do espião estático. Em todo o campeonato, por exemplo, o líder Curitiba apresenta um aproveitamento de 60%. E sem ele, o time conquistou apenas 44,4% dos pontos disputados na Série B, somando os jogos anteriores à contratação do Meia e a última derrota. O aproveitamento do Vasco em todos os jogos da competição com e sem Neném é de 49%. O Meia participou de 10 de 11 gols do time quando esteve em campo. Neném não participou do último jogo em cumprimento de suspensão automática, por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Ao fim da partida com o CSA, o técnico Fernando Diniz traduziu esses números ao explicar a importância do Meia na equipe. Obviamente que o Neném faz bastante falta. A gente não queria que fizesse, mas fez tanto na parte técnica quanto na parte emocional. É um jogador que assume muito o protagonismo, gosta do protagonismo e isso acaba facilitando os jogadores que o cercam, afirmou Diniz. Faltam apenas seis jogos para a competição terminar. O Vasco tem 47 pontos e está na oitava posição. Neném retorna na próxima partida contra o Guarani, sexto colocado com 49 pontos. Concorrentes direto na busca pelo G4. O jogo será na quinta-feira, às 19h, em Campinas. E você, está acreditando que o Vasco vence esse jogo e ainda continua matematicamente com chance de classificação. Olha, está na hora da gente colocar nossas barbinhas de molho, hein? Bem, esse era o assunto, ou esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu! Tchau, tchau!